Aham, Kamikaze firme Mais uma vez eu naveguei Nas mesmas águas que um dia naufraguei E não sabia nadar, mas aprendi que As mesmas águas que um dia mergulhei Nelas posso me afogar, fechei os olhos e assisti minha própria sentença As algemas decidem tudo que o homem pensa A vida é tipo uma nuvem que o vento sopra É foda, todo momento assume uma nova forma e vai A noite chega e ela desaparece Sem perceber todo mundo se esquece Enquanto o sol aquece e o coração apodrece Os sonhos adamecem e ela continua Tirando fotos da rua Filmando os fatos até que um dia escureça Não é poesia, é sentimento real De quem conhece lágrimas de natal Arma na mão, um frio no coração Afeição, uma fome ou a fama com sua função Ver uma criança armada e achar normal Ver seu irmão morrer na porta do hospital Como as águas tudo vai passar Como o sol se põe no fim do mar E a chuva traz esperança de paz Como as lágrimas tendem a secar Tudo passará, tudo passará São cinco horas e começa uma nova aula Quero acordar, mas o corpo pede calma Aí pensei numa fita que dói na alma Nossa fauna, setenta por cento na jaula Voltar no tempo, eu nem sei se vale a pena Nada mudou, só continuam os problemas Talibã, hoje favela, ontem Vietnã Com os clãs, de ontem, hoje, sick, bop e rotam Acordei cedo, disposto a dar um rolê no campão Sei lá, pra aliviar o coração Pra ver o sol surgindo e da imensidão E saber que nada acontece em vão Quinta-feira fiz uma fogueira na porta de casa Caralho, viramos a madrugada Aprendi que a saudade são águas passadas E a minha vida é só um exemplo e mais nada Queria fazer parte disso até o final só pra ver O bem vencer o mal Infelizmente tenho que achar normal E me contentar que o fim da história é natural Como as águas tudo vai passar Como o sol se põe no fim do mar E a chuva traz esperança de paz Como as lágrimas tendem a secar Tudo passará, tudo passará E a chuva traz esperança de paz 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 E a chuva traz esperança de paz